Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente Em brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me enreder Me falta uma metade e tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz em mim Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios perfeitos Prepare a nossa cama, ponhinho no chão Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos mude você A minha história com você não é tão diferente A minha história com você não é tão diferente Eu tô ausente em mim E se você me ouve agora vai me enreder E faltam uma metade e tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz em mim Que eu estou chegando pra te ver E eu tô chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios perfeitos Prepare a nossa cama, ponhinho no chão Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos mude você Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz em mim Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara a nossa cama, folhinho do cheiro Que eu quero brindar pra esquecer Desses dez minutos longe de você Vitor e Léo!